Top Car, sexta edição, Top Car DJ Tassio, o DJ número um do norte do Brasil, Top Car 6 Top Car, sexta edição, Top Car, sexta edição, Top Car 6 Top Car, sexta edição, Top Car Show me the way, I'll follow you into the night Kiss me awake, take me to the other side Oh, I don't wanna know, where do you go? I need to feel that we're in love again Nothing is real, how does it feel? It's over, it's over, it's over Tiamo, Tiamo Tiamo, Tiamo Wanna love you Be with you Tiamo, Tiamo Tiamo, Tiamo Tiamo, Tiamo Want to love you Be with you Tiamo, Tiamo Tiamo It's over and over, over and over, over, don't break my heart You take me higher and higher You take me higher and higher, I burn in this www.romandafesta.com.br Mi amore, 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 mi Top Car 6, a maior festa do estado, no gênero som automotivo. Top Car 6, presidente Messi vai ter. E no comando da festa, DJ Hugo Castilho, do site locução.com.br. E mais, DJ Tássio e DJ Pichula. DJ Tássio, o DJ que comanda a festa. E no domingo, a partir das 14 horas, campeonato de som automotivo, motos rebaixadas e encontro de carros tuning. Top Car 9, muta, 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 muta. Música יש לה מבט, חיוך מהפנט הייתי כבר חם, היום זה לא אל שוב זה קרה, אני מתאהב עוד בחורה שנגע לי בלב מתוקה, אותי מדליקה ורק איתך שוב מרגיש אהבה כמו חלום עליי חושב לא התהלכים, אבל מאהל תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. DJ Tássio, top DJ do norte do Brasil 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 Muito piseiro